Netinho, Netinho Brito Em cada boteco que vou Pra curar a dor, eu canto uma canção Eu canto e bebo e choro Acompanhando com o som do violão Eu canto e bebo e choro Acompanhando com o som do violão Não faz assim comigo A tristeza dói demais Em cada canção que eu canto É o seu nome que sai Não faz assim comigo A tristeza dói demais Em cada canção que eu canto É o seu nome que sai Estou à beira da loucura Estou sofrendo tanto Tenha dó de mim Eu já não sei mais o que faço Sem o teu abraço Tenha dó de mim Em cada boteco que vou Pra curar a dor, eu canto uma canção Eu canto e bebo e choro Acompanhando com o som do violão Eu canto e bebo e choro Acompanhando com o som do violão Não faz assim comigo A tristeza dói demais Em cada canção que eu canto É o seu nome que sai Não faz assim comigo A tristeza dói demais Em cada canção que eu canto É o seu nome que sai Não faz assim comigo A tristeza dói demais Em cada canção que eu canto É o seu nome que sai Não faz assim comigo A tristeza dói demais Em cada canção que eu canto É o seu nome que sai Não faz assim comigo A tristeza dói demais Já está fazendo um ano Que você se foi Só me restou a saudade Das lembranças de nós dois Vou vivendo de lembranças Não morreu a esperança De um dia você voltar Meu amor, estou sofrendo Por favor, venha correndo Vem depressa, vem me amar Meu amor, estou sofrendo Por favor, venha correndo Vem depressa, vem me amar Volta pra mim E não vai embora nunca mais Se você for, vai levar a minha paz Não me deixe sofrer tanto assim Volta pra mim E não vai embora nunca mais Se você for, vai levar a minha paz Não me deixe sofrer tanto assim Já está fazendo um ano Que você se foi Só me restou a saudade Das lembranças de nós dois Vou vivendo de lembrança Não morreu a esperança De um dia você voltar Meu amor, estou sofrendo Por favor, venha correndo Vem depressa, vem depressa, vem me amar Volta pra mim E não vai embora nunca mais Se você for, vai levar a minha paz Não me deixe sofrer tanto assim Volta pra mim E não vai embora nunca mais Se você for, vai levar a minha paz Não me deixe sofrer tanto assim Volta pra mim E não vai embora nunca mais Se você for, vai levar a minha paz Não me deixe sofrer tanto assim Volta pra mim E não vai embora nunca mais Se você for, vai levar a minha paz Se você for, vai levar a minha paz Não me deixe sofrer tanto assim Netinho, Netinho Brito Estou à beira da loucura Estou sofrendo tanto Tenha dor de mim Eu já não sei mais o que faço Sem o teu abraço Tenha dó de mim Em cada boteco que vou Pra curar a dor Eu canto uma canção Eu canto e bebo e choro Acompanhando com o som do violão Eu canto e bebo e choro Acompanhando com o som do violão Não faz assim comigo A tristeza dói demais Em cada canção que eu canto É o seu nome que sai